A criação e a constituição da comissão. Por essa razão, então, o meu encaminhamento seria que nós postegássemos isso, uma vez que essa multa, a instituição que encaminhou não teve tempo da sua elaboração e até uma sustentação por parte do meu tratado de acenderia. Era isso que eu queria encaminhar. A presidência, então, questiona a conselheira Rosa, se apresenta um pedido de vista do item, é isso. Vamos ver dessa forma? O pedido é de adiamento, em razão do que constou, foi determinado na plenária anterior, e isso foi votado, que o encaminhamento para a próxima pauta deveria vir acompanhada de uma minuta sobre a composição, o objetivo, organização e funcionamento da comissão. E a instituição não teve tempo hábito para elaborar isso. Por essa razão, eu entendo que a votação ficou prejudicada. Havendo, então, o pedido de adiamento, nós vamos, então, suspender o processo de discussão e não colocar em votação o processo de adiamento. Alguém gostaria de encaminhar contra o adiamento? Alguém gostaria, não? O conselho é o segundo. Não, eu queria esclarecer o seguinte, a conselheira Rosa tem razão, eu acho que ela não entendeu o que eu falei. Primeiro que o espaço para se falar está correto, tem que saber, a UAB sempre zelou por isso aqui no conselho e perde o tempo, abre mão para alguém falar. O que eu critiquei, não sei se aí a conselheira Rosa quis falar, é que, não sei se ela estava aqui no momento, uma pessoa invadiu aqui dentro, que não tinha nada a ver, começou a falar, outra gritando lá fora e tal, até mesmo atrapalhando o andamento do nosso trabalho da discussão como essa que pode ter sido feito lá, que eu sinto mais calmo, dessa questão da comissão. Segundo, acho correto que essa comissão, quando eu falei, ah, o Simão pôs o nome dele lá, lógico, eu entendo até que ela estava formada mesmo, eu pus o nome, onde quando eu falei na abertura, eu falei contestando contra essa comissão que foi formada, eu quis garantir o espaço da Associação Política do Incípio dentro da comissão, mas eu sou contra a comissão pelo fato do seguinte, que as pessoas, se nós formos ele, inclusive, eu gostaria que o Germano tentasse levantar isso, se as pessoas que deram o nome naquele momento não estão na outra comissão, se a comissão não é a mesma, certo? Então, por que montar duas comissões? Mesmo porque a gente percebe, eu estou na comissão de política pública, por exemplo, que está discutindo esses assuntos e tal, que muitas das pessoas não aparecem na comissão, não discutem, agora na nova comissão vai aparecer, eu não entendi muito bem isso daí. Então, o que eu fiz hoje é, viu, óbvio, independente de estar formado, não estar formado, eu estou contestando contra, não sei se está formado, não está formado, mas estou contestando a outra formação, acho que enfraquece as comissões já existem e nós temos que fortalecer as comissões existentes. E lá é o palco de discussão para esse assunto. Só para esclarecer, a ata é clara, aqui na página 18, quando disse o seguinte, acrescentou que caso decida-se por essa alternativa, que é a alternativa de criação da comissão, já se poderia aproveitar a oportunidade da existência de um polo elevado e pedir para que se predatasse aqueles conselheiros que dela desejassem tomar parte. Então, aproveitou quem gostaria de fazer parte, caso ela fosse criada. Então, nós estamos agora nesta reunião, discutindo um item da pauta, que é a criação da comissão. Bom, há um pedido aqui de adiamento da discussão, vou colocar em votação esse pedido. Os conselheiros, conselheiras que forem favoráveis ao adiamento da discussão, se manifesta. 21 favoráveis ao adiamento. Os conselheiros forem contrários ao adiamento que se manifesta. 5 votos contrários. Os conselheiros que desejam registrar abstenção. Depois da união entre Fiesp e Ambientalistas, é a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Votação, então, votando que adia este item da nossa pauta. Então, nada mais à venda da tarde. Está encerrado a presente. Não. Obrigado. Obrigado.